E aí Zé, quem tu nos conta? Um abraço para a torcida aí. A história é a seguinte, meu irmão é Gabriel Zanatta, estamos aqui no estádio Arena do Grêmio, vocês veem que o estádio aqui é padrão FIFA, muito bonito, muito lindo, aqui dentro está calor, aqui dentro o camarote está quentinho e lá fora está frio, torcida gritando, só o time do Grêmio não ajuda muito. Agora, o fantástico é que quanto mais os caras investem em futebol, menos investem em hospitais, em educação e o mais fabuloso ainda é que hoje teve a votação do Mensalão e nenhum, vamos ver esse ataque do Grêmio aqui, que agora vai pintar o gol. Abre, abre! Deixa eu sentar aqui, que daí eu assim não vou. Hoje teve o julgamento do Mensalão e as prisões, vamos ter novos julgamentos de todos os acusados para novas, ver se o cara realmente roubou, se o dinheiro, onde é que foi parado. E no marketing multinível, nós estamos também sofrendo muito com os embarques do Ministério Público. Tu imagina, por exemplo, se tu trabalhasses num hospital e o teu ganha-pão fosse aquilo lá, tu não fosse o médico principal, tu fosse, por exemplo, uma fisioterapeuta, certo? E daí o teu hospital, ele é paralisado por causa que houve má gestão, houve má gestão dos administradores dos outros hospitais e assim que ficasse dois meses sem receber salário. Tu acha isso certo? O que que tu acha que afetaria um pouco a tua vida? E é exatamente isso que o Ministério Público está fazendo com muitas e muitas famílias. A Telex Free tem mais de um milhão e meio de famílias que sobreviviam, que trabalhavam na Telex Free. Na Bebon, vamos pôr aí, não sei números concretos, mas 300 mil pessoas. E a Telex Free está parada há mais de três meses e a Bebon há mais de dois meses. A gente vê todo tipo de injustiça, por exemplo, o estágio do Grêmio. Tu faz alguma ideia quanto custou aqui, Zé? A construção inteira? Estágio, estágio. A escola vem 700 mil. 700 mil, 700, não, 700 mil não, 700 milhões. Isso. 700 milhões de reais. Eu não sei se houve, quem sou eu para julgar, mas talvez teve algum desvio, não sei. Sei que até o Grêmio trocou de presidente, o presidente Fábio Koff, que agora assumiu a presidência, fez diversos novos contratos, reviu todo o contrato com a Aécia, a construtora da baiana que fez o estádio, porém, agora o estágio está aqui funcionando e nem por um dia ficou embargada. Então, meus amigos, o momento que a gente está vivendo hoje no multinível é crítico. Existem pessoas, existem pessoas que, infelizmente, vendiam 100% do multinível, que realmente acreditavam. Existe na minha rede, por exemplo, pessoas que ganhavam 3 mil reais, 1.500 reais de trabalho e agora chegaram a ganhar 12 mil, 15 mil reais com multinível por mês. E agora foram cerceadas todo e qualquer dinheiro. E a gente está na espera da justiça. A justiça vai, a justiça vai. Já estamos há dois meses, a gente da Bebom, sem nenhum, nada. Porque a gente não sabe se a Bebom vai ganhar o processo, se a Bebom vai perder o processo. A única coisa que a gente sabe é que as contas vêm, todo mundo está sofrendo, o telefone não para de tocar e a gente não faz ideia de quando vai voltar, se vai voltar, como vai voltar. A única coisa que a gente sabe é que Bebom, Telex Free, elas fizeram muitas pessoas ganhar dinheiro, mudaram a vida completamente de muitas pessoas. Estão certos, estão errados, não sei. Quem sou eu para julgar? Não, não sei. Quem sou eu para julgar? A única coisa que eu posso dizer é que o que a gente está vendo aqui no estádio é lindo. Porque no estádio aqui teve muita gente que possivelmente ganhou dinheiro e nada foi embargado. Agora, o hospital, os estádios de futebol no Brasil são padrão FIFA, e os hospitais são padrão o quê? E as escolas são padrão o quê? Então, velho, para todo mundo aqui do multinível, o que a gente vai falar para a nossa rede? O que a gente vai acontecer? A Ana Maria Abraga trouxe esses dias a procuradora da República, que está cuidando do processo. Foi uma entrevista lá, na minha opinião, muito falha, onde ela classificou as empresas marketing pirâmide do bem, como Herbalife, Forever, Emory, Polishop, entre outras, Dinastia. E a Bebon, Talex Free, ela classificou como o marketing pirâmide do mal. Polishop, Herbalife, Emory, Forever, elas têm praticamente a mesma configuração que Bebon. A única coisa é que lá, uma pessoa ganha dinheiro, que nem, por exemplo, aqui perto, dois camadas para lá, o Jorge Gerdau e o Rampé, um dos melhores empresários brasileiros. O Gerdau tem um faturamento excelente e vai ter sempre uma pessoa que vai ganhar mais. E, infelizmente, a gente está num sistema onde o sistema é piramidal, certo? O que acontece? Vamos pegar o Gerdau. O Jorge Gerdau e o Rampé tem os seus diretores lá, não sei o que, e vai ter aquele cara que vai ser faxineiro, aquele cara que vai ser estagiário, que sempre vai ganhar menos. Ninguém nunca vai ganhar mais com o Jorge Gerdau. No próprio Ministério Público também. Quando tem procuradoras, tem juízes, tem desembargadores que ganham salários astronômicos, os astronômicos merecem o quanto ganham, porque estudaram bastante, se prepararam muito, passaram por uma prova muito complicada, há pessoas lá no mesmo, que trabalham no mesmo lugar, que são faxineiras, que são estagiários, que não ganham nada. Então, vocês se imaginam, põe no lugar das pessoas, põe no lugar das pessoas que estão há três meses sem engajamento. Pessoas que só sobreviveram com o Jorge Telex Free. Por exemplo, a Erce faz diversos vídeos, ela é um locutor, uma oratória perfeita, lá de Santa Catarina, aqui perto, e é indignado Free, o canal dele no YouTube. E é algo que chega a ser comovente, como o cara se manifesta, o oratório do cara, como ele fala, e os relatos que ele traz. Tem diversos relatos, diversas pessoas que estão sofrendo muito com esses embargos. Então, se a gente pudesse fazer alguma coisa, eu pediria para entrar em www.cruzada.mmn.net e dar o teu depoimento sobre multinível, dar o teu depoimento sobre o que que esses três meses para quem é da Telex Free, esses dois meses para quem é da Bebom, o que que isso está representando na tua vida? O que que isso está te causando? E, por exemplo, posso falar por mim mesmo, A gente estava ganhando um valor X, para as empresas, e simplesmente tem nada, eu tenho, pá, valores, eu tenho valores que vão ser trancados na história virtual, e tem muita gente na mesma situação que eu, que a gente não sabe se vai receber, quando vai receber, como vai fazer. A única coisa que a gente sabe, é que a Bebom tem, na justiça, bloqueado 400 e poucos milhões, retarei que se eu não me recordo, retarei que se eu realmente não fiz, não sei, mas sobreviver bom. E o que a gente já viu com as informações que a gente recebe, é que, veja bem, semana que vem. Então, o que eu estou pedindo para ti, que está vendo esse vídeo, é, em primeiro lugar, acesse agora mesmo www.cruzada.mmn.net Põe o teu depoimento lá, conte o que que está passando com a tua vida, como é que o marketing multilível fez, o que a falta desse dinheiro está fazendo, para a gente ver se a gente, de alguma forma, a gente consegue acelerar os processos. Porque da forma que está, está complicado. Enquanto tem pessoas passando fome, tem pessoas morrendo em hospitais, tem pessoas com todo tipo de problema, porque qualquer empresa, qualquer não importa, pode ser empresa, pode ser religião, vai ter corrupção, vai ter problemas. Por exemplo, a Coca-Cola mesmo. Agora, há pouco, apareceu uma matéria sobre o rato que me botaram dentro dela, deixou um cara paralítico, um cara paralítico. Então, sempre terá problemas. Só que a única coisa que a gente pede é que acesse www.cruzada.mmn.net conte a tua história, para a gente enviar para alguém responsável do Ministério Público, alguma coisa, para, pelo menos, fazer o processo ser mais rápido. Porque do jeito que está, está muito complicado. Está muito complicado. Todo dia, a gente vê diversos depoimentos no Facebook, diversos depoimentos, pessoas me ligando. E até mesmo, aqui no estádio, a gente encontrou diversos divulgadores. Por exemplo, o Zé, que trabalha com a gente na Bebom. E quem não tem um emprego, quem não tinha nada, quem se dedicou totalmente à empresa, Bebom, Trex Free, está sem ganhar. Imagina, se for no lugar da pessoa, que fez um empréstimo para entrar, que estava correndo, que estava trabalhando, e agora foi cerceado totalmente a única fonte de renda da pessoa. Então, meu amigo, acesse agora mesmo, conte a tua história, em www.cruzada.mmn.net. E pessoas do Ministério Público, olhem com carinho, para quem realmente está precisando de dinheiro, porque não são pouca gente. Algumas pessoas, no plano de 600 reais da Bebom, por exemplo, pegaram empréstimos, fizeram tudo, estavam tendo uma vida mais ou menos digna. E agora, estão aí há dois meses sem receber e sem o que fazer. Ninguém sabe o que vai acontecer realmente. Então tá, meu nome é Gabriel Zanato. Foi uma honra falar com vocês. E agora vamos ver o restante do jogo aqui. E vamos torcer que o Ministério Público ache, que alguém faça alguma coisa, que do jeito que está, está bem complicado. Meu nome é Gabriel Zanato, foi uma honra falar com você. Obrigado. 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 Obrigado.